A polícia militar aqui da cidade de Balsas, como parte da operação Cidade Segura, que é uma operação desenvolvida pela APM, que tem o objetivo de combater criminalidade, apreender tráfico de drogas, produtos ilícitos aqui da cidade. Eles faziam rondas ali pelas proximidades do bairro Catumbi, avistaram o indivíduo em atitude suspeita, foi feito a abordagem nesse rapaz e com ele foi encontrado um revólver calibre .22. Mais informações você vai ver agora com o Major Gilberto. A polícia militar, através da rádio-patrulha, quando ali no bairro Catumbi fazia as abordagens a pessoas e estabelecimento comercial, observou um indivíduo em atitude suspeita. Ao fazer uma revista no mesmo, foi encontrado e apreendido um revólver calibre .22 com 12 munições. Portanto, esse indivíduo que já tem passagem pela polícia, mais uma vez foi conduzido e autuado em flagrante e perito aqui na delegacia da cidade de Balsas. Aplausos. Aplausos.